Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, então pega uma cadeira, fica à vontade que já vai começar. Antes de mais nada eu quero pedir a vocês, deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário aqui também para que você possa falar, dar um feedback falando do que você está achando dos vídeos, falando o que você quer ver aqui, e não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você saiba que queira ouvir sobre esse assunto e que gosta desse assunto. Então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje eu vou falar para vocês muito sobre posicionamento, como se posicionar num evento de casamento. Às vezes você acha que é só chegar lá e filmar e que quem está atrás não interessa. Bem, não é tão fácil assim. Muitos videomakers trabalham sozinhos, não trabalham em conjunto com o fotógrafo. É muito importante você que não tem equipe já com o fotógrafo junto, que já faz o contrato junto, você conhecer o fotógrafo antes, conversar com ele, discutir como vai ser o trabalho lá na hora, quem vai aonde, entendeu? Isso é muito importante. Por quê? Para que um não saia da imagem do outro. Às vezes é muito chato. Você está filmando e o fotógrafo está passando lá atrás e isso acaba com a sua filmagem. E a mesma coisa quem está fotografando. Imagina, tirar uma foto e aparecer o videomaker lá atrás fazendo careta ou com a câmera na mão. Isso não é legal, tá? Então uma dica muito importante, esteja sempre atento ao seu redor. Olhe para onde o fotógrafo está. Olhe quem está na sua frente. Sempre combine com o fotógrafo antes de qualquer coisa. Mas se você já trabalha junto com o fotógrafo, que é o meu caso, a minha esposa, ela é fotógrafa e eu como videomaker, a gente faz o trabalho em conjunto. Ou seja, já temos uma logística de trabalho, já sabemos como cada um trabalha e a gente já sabe onde se posicionar, como operar. Essa questão de conhecer o fotógrafo e o fotógrafo conhecer o videomaker é muito importante na hora do casamento. E isso é importante também para todos os outros que estão envolvidos no casamento, que estão trabalhando na hora do casamento, como por exemplo, a cerimonialista. É muito importante você estipular uma comunicação com a cerimonialista, principalmente porque ela está ali comandando o casamento, sabe quem vai entrar, sabe quem vai sair, a hora de tudo. E é muito importante que você esteja a par de tudo. Converse com a cerimonialista antes. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês também é algo que serve tanto para fotógrafo quanto para videomaker. Não importa se é em casamento, não importa se é em alguma festa, algum evento, mas todo fotógrafo e videomaker que se preze, sabe fazer o seu trabalho sem ser notado. Porque aquela fotografia ideal que você busca, aquele vídeo massa que você busca, você sempre vai estar achando isso no espontâneo. Quando as pessoas estão à vontade, quando as pessoas não estão vendo uma lente, não estão vendo uma câmera, não sabem o que estão sendo filmadas, e você está ali, definiu, pegando uma imagem, pegando um vídeo massa de alguém, de alguém se emocionando. Algum momento importante dali, um momento importante do casamento, onde a mãe está olhando para o filho, que não sabe que está sendo filmada. Eu peguei uma imagem muito massa no casamento de Paulo e Vitória, onde um casal, que são de amigos deles, estava assistindo o casamento, e eles simplesmente viraram para o outro e se bijaram. E cara, eu consegui pegar isso, porque eu estava olhando ao redor, eu estava sempre vidrado, e quando eu virei para eles, eles estavam olhando para o outro de uma maneira tão apaixonante, que eu tive que filmar aquilo. E foi na hora certa. A gente tem que estar sempre observando todos os momentos, todas as coisas são relacionadas a emoções. O que a gente quer passar no vídeo é relacionado à emoção. O que o fotógrafo quer passar na foto são emoções, são momentos. Então, é muito importante você observar tudo. Você está sempre observando tudo, e ser o mais discreto possível. Para que você consiga pegar essas coisas, as pessoas não têm que notar que você está pegando essas imagens. Seja invisível quando você estiver ali. Pegue todas as imagens possíveis, sem ser notado. Ou o mínimo possível. Mas que você consiga pegar a maioria das imagens espontâneas. Isso é muito importante, principalmente para uma narrativa que você quer criar, algo que você quer fazer. A gente está falando aqui da vida real, a gente está falando aqui de momentos reais. Não é nada combinado, não é um roteiro feito. Isso que acontece é o que a gente quer gravar, o que a gente quer fotografar, o que a gente quer mostrar e dar para aqueles noivos. São momentos reais que eles esperam. Então, é muito importante essas duas dicas. Posicionamento, para você sempre estar posicionado de acordo com a equipe que vai estar lá, junto com o fotógrafo, sendo ele da sua equipe ou não. Isso é muito importante, existir essa conversa. Está certo? Comunicação. Está sempre comunicado com o fotógrafo, com algum outro videomaker que esteja lá, com a cerimonialista, com alguém que está indo lá para filmar de drone. Esteja sempre em comunicação. Não importa se você está, você foi contratado sozinho ou se você foi contratado com sua equipe. Pense sempre como uma equipe. Você está ali, não é para ganhar somente o seu dinheiro. Você está ali para registrar um momento, fazer algo importante. Converse com todos. Tem que haver uma comunicação de trabalho ali. E a última, como eu falei, seja discreto. seja o mais invisível que você puder para que você pegue momentos reais, momentos espontâneos reais e conte uma história real no seu vídeo, na sua foto. Bem, é isso, gente. Eu espero ter ajudado muita coisa. Espero ter dado muitos sites. E lembrando, não esqueçam de deixar o like aqui. Deixem seu comentário falando o que achou. Está certo? E é aqui que eu me despeço. Muito obrigado você que assistiu até aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. Obrigado.